Se liga só nessa bateria de iPhone 7 Plus que chegou pra mim trocar nessa situação bem aqui ó, mais grossa do que uma rapadura. Bom, todo mundo pensaria que é só trocar essa bateria, mas e se eu te dissesse que esse iPhone tem mais defeitos e que se eu só trocasse essa bateria eu acabaria tendo um prejuízo gigantesco? Você acreditaria? Bom, se você não sabe como fazer a análise de um aparelho que chega com a bateria inchada, você pode ter muito prejuízo. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar passo a passo como reparar pra ter certeza que você não vai ter prejuízo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu trouxe um vídeo um tanto quanto curioso e que vai ajudar muita gente. Hoje eu recebi da minha bancada um iPhone 7 Plus pra trocar a bateria com a bateria inchada desse jeito aqui. Entretanto, tem uma coisa que eu sempre recomendo pra todo mundo que me segue, que é antes de trocar a bateria, faz um teste na placa. Por quê? Porque se tiver defeito na placa, a bateria pode inchar de novo e nesse caso você pode acabar tendo alguns prejuízos aí porque você vai trocar a bateria atrás de bateria e nunca vai resolver. E bom, justamente hoje eu recebi esse iPhone que ele tem um defeito de bateria, mas ele também tem um defeito na placa. E eu sei que muita gente tem curiosidade em saber como analisar e resolver esse tipo de falha. Por isso, aqui estou eu mostrando tudo isso pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, para de sacanagem comigo. Se inscreve aqui que eu tô sempre trazendo dicas pra quem tá começando, pra quem já trabalha e até pra quem tem muita experiência no conserto de celular. Então se inscreve aí que vai ter coisa útil aqui pra você. Dito isso, agora a gente vai passar aqui pra bancada pra me mostrar passo a passo como analisar e também como resolver esse tipo de defeito quando a bateria fique inchando o tempo todo. Bora pra bancada e eu te vejo lá. E bom pessoal, chegando aqui na bancada, a gente vai passar pelo primeiro teste que sempre, sempre, sempre vocês têm que fazer. Então recebi um aparelho aqui com a bateria inchada. O primeiro teste é o seguinte, pega a tua fonte, regula aqui em 4.2 volts, vamos lá. E você pode deixar aqui em 2 ou 4 amperes, não importa, perfeito? E a gente vai vir aqui, vamos lá. A gente vai vir aqui e vai conectar o negativo no negativo e o positivo no positivo do conector de bateria. E o consumo tem que ser igual a zero, perfeito? Vamos lá. E olha só, ótimo aqui ó, consumo igual a zero. E agora? Agora o segundo teste que a gente vai fazer é o teste de pulso de boot. O que você faz? Você vai conectar essa placa aqui na fonte, ok? Conecta essa placa na fonte. E você vai dar só um cliquezinho no botão power. E o consumo, ele não pode ultrapassar a 100, perfeito? Bom, antes de passar para esse consumo aqui, eu sei que muita gente vai me perguntar, Renan, e se quando eu conectar a placa na fonte, eu já tiver algum consumo? Nesse caso, você já encontrou o seu defeito. Você tem algum consumo em alguma malha de tensão primária. E por isso, no caso, esse aparelho vai continuar descarregando rápido e a bateria vai continuar inchando. Pessoal, infelizmente eu não vou conseguir passar para vocês nessa aula aqui, uma análise de como resolver quando o aparelho tiver com consumo em malha de tensão primária. Caso vocês queiram, eu posso trazer um aulão falando sobre como analisar um curto em malha de tensão primária. Para quem quiser, é só comentar aqui embaixo. Renan, traz o aulão, porque assim eu sei que vocês querem, ok? Mas bom, vindo aqui, quando eu dou só um cliquezinho no power, tem que subir no máximo até 100, perfeito? Então, eu dei um cliquezinho e olha só o que está acontecendo. Está subindo quase em 600 ali e depois está caindo a zero. Então, aqui eu já encontrei o meu defeito. Provavelmente, eu tenho algum curto ou alguma fuga em alguma malha de tensão secundária. E por isso, esse aparelho vai continuar descarregando rápido e essa bateria vai continuar inchando. Então, não adianta eu trocar ela, perfeito? Bom, dito isso, antes da gente vir aqui analisar para resolver o defeito, vamos supor que ele passasse nesse teste. Qual que seria o próximo teste? O próximo teste, pessoal, seria o seguinte. Eu iria conectar a tela e eu iria ligar esse iPhone. Depois que esse iPhone estivesse ligado, eu ia continuar com ele conectado na fonte. Aí eu iria apagar a tela e iria esperar mais ou menos 3 minutos. Passados esses 3 minutos, eu teria que ter aqui, no máximo do máximo do máximo, um consumo de 0.80 a 0.70. Ou seja, com a tela apagada, o iPhone ligado, tem que ficar nesse consumo mais ou menos após 3 minutos aí, ok? Ah, Renan, mas o consumo está perto de zero. Melhor ainda. Renan, o consumo está o tempo todo acima de 200. Aí você tem um defeito em alguma malha de tensão secundária, perfeito? Bom, dito isso então, eu tenho também aqui no canal um vídeo mais completo, onde eu falo sobre como analisar um aparelho antes de você trocar a bateria. Para quem não viu, vou deixar aqui em cima para vocês, só correlá-lo depois, ok? Bom, dito isso então, como esse iPhone aqui, ele está com essa falha, qual que vai ser o próximo passo? Pessoal, a princípio, como ele está dando um consumo muito alto, se a gente pulsar o power na fonte e vir tocando a placa, algum setor vai aquecer. E normalmente a gente consegue localizar com base nisso quem é que está esquentando e quem é que pode ser o causador do curto. Mas aqui nesse caso, eu sempre recomendo que vocês façam o seguinte, para iPhones abaixo do 7, pessoal, eu recomendo que vocês sempre façam o seguinte teste. Toda vez que ele ultrapassar aqui 100 no pulso de boot, ou seja, dê um toquinho aqui, ele foi para 300, 400, 500, vocês sempre vão fazer primeiro o teste do Tristar. Por quê? Porque nos iPhones do 7 para baixo, dá muito defeito de Tristar e normalmente ocasiona esse tipo de falha. Fica enchendo a bateria e dá esse consumo altão aí após o pulso de boot. Renan, como que eu faço o teste do Tristar? Você vai pegar o seu multímetro e vai colocar aqui na escala de microampere. Olha só, nessa escala aqui tem o U e o A. Ótimo. Agora, a ponteira vermelha, você vai colocar aqui onde tem o U e o A também, bem aqui. E a ponteira preta você vai colocar no borne preto, na porta com aqui. Ótimo. E agora? Agora você vai pegar os jacarés da fonte. Eu perdi, pessoal, o meu outro jacaré preto, por isso aqui eu vou estar usando dois vermelhos. Perfeito? Então vamos lá. O jacaré vermelho da fonte, o jacaré positivo, você vai prender na ponteira vermelha do seu multímetro. Olha só, na ponteira vermelha. Assim. Perfeito? E o jacaré preto, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor que esse é o jacaré preto, ok? O jacaré preto, você vai pegar o seu dock test, perfeito? De iPhone. E você vai prender aqui, ó, na trilha GND. Eu soldei aqui um estranho e eu vou prender aqui. Agora, antes de eu conectar no aparelho, eu vou fazer o seguinte. A minha fonte eu vou colocar em 5.1 volts. Vamos lá. 5.1. E a corrente aqui embaixo eu vou deixar em 100 miliampere. 0.100. Assim. Perfeito? Agora sim, eu venho aqui e eu conecto. Maravilha. Bom, dito isso, pessoal, me sobrou a minha ponteira preta do multímetro. E agora, aqui no dock test, deixa eu clarear isso aqui um pouquinho mais, eu vou testar a trilha 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Eu não vou testar a 4. A 4 é a única que eu vou pular, ok? E todas essas trilhas tem que me apresentar um valor inferior a 4.5. Perfeito? Então vamos lá. Primeira, 22. Olha só. Muito mais alto do que 4.5. A 2, 20. A 3, 20. A 5, 0. 0 não, 22. Olha só, 22. 22, tá meio sujo aqui, eu dei uma raspadinha pra pegar melhor. A 6, 21 e a 7. Deixa eu ver aqui se raspando ela vai. Não, a 7 me deu 0. Então só por aqui eu já sei que eu tenho um defeito de tristar. Ah, Renan, mas quer dizer que é ele que tá causando esse defeito? Pessoal, na maioria dos casos sim. Também pode ser que não seja ele, mas por mais que não seja ele, o primeiro passo é trocar esse cara, porque eu sei que ele tá ruim. Então assim, se eu for analisar o restante da placa aqui, muitas vezes eu não encontro nenhum defeito porque ele fica atrapalhando eu encontrar o defeito porque ele tá ruim. Então o primeiro passo agora é trocar ele. Agora eu vou desmontar essa placa aqui e enquanto eu desmonto eu vou tá acelerando pra que não fique longo pra vocês. Maravilha pessoal, removi aqui a placa e agora antes da gente ir lá trocar o tristar eu vou fazer uma análise visual porque eu notei que ela tá meio molhadinha. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. Primeiro, pra gente ver se não tem nada muito feio. Ó, aqui a resina tá tranquilo, aqui tá tranquilo também. Ó, aqui tá meio oxidadinho, mas não chegou a pegar nenhum componente. A memória. Isso é um buraco? Não, é só sujeira, menos mal. É, aqui tá ok. Aqui, chuchu, beleza. Eu não sei o que de acha isso aqui, ó. Uma sujeira. Uma sujeira. É, sabe que derramaram café em cima desse aparelho? Me parece café. Não é possível que seja café. Café que eu tô, a gente vai consertar. Vamos lá. Vou tirar essas blindagens aqui, depois eu cubro com fita Captain, porque eu quero ver embaixo. Ó, parece café mesmo. Meio feio a situação aqui. Mas, não tem nada muito oxidado não. Fazer uma limpezinha ali depois, fica tranquilo. E agora, aqui. Aqui. Olha, tá meio feio aqui, mas não chega a ser oxidação. Parece que é café. Alguma coisa meio escura, né? Aqui temos o nosso trista, que é esse camarada que fica bem nesse cantinho aqui, nessa quina. E a gente vai ter que trocar ele. Como não tem nada muito oxidado, nada chamando tanto assim a atenção, eu vou trocar ele, perfeito? Pessoal, aqui no canal já tem várias aulas e vários vídeos onde eu ensino passo a passo como fazer rebalho. Por isso, eu não vou estar mostrando detalhadamente tudo aqui. Eu vou estar retirando e fazendo a troca. Enquanto isso, eu vou estar acelerando pra que não fique longo pra vocês. Mas quem não sabe fazer rebalho ou quer aprender, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro passo a passo. Vou deixar aqui em cima. Corre lá depois. Não, não, não vai embora ainda. Pera aí. Corre lá depois e depois você assiste. Me acompanha ainda e se repara até o final. Vambora. Ok, pessoal. Fiz a troca aqui. E agora vamos testar aqui. Provavelmente vocês notaram que quando eu fiz o rebalho desse Tristar aqui, acabou perdendo uma trilha. Aquela trilha é não conectada. Ou seja, ela não tem conexão nenhuma na placa. Por isso ela solta fácil mesmo. É normal. E normalmente, caso vocês percam, não precisa recuperar. Tá ok? Já já eu mostro pra vocês, pra que vocês entendam melhor. Ok, conectei aqui a placa de novo. Vamos agora fazer a mesma conexão que a gente fez com a fonte. Jacaré vermelho com a ponteira vermelha do multímetro. Jacaré preto no GND. E nos sobra a ponteira preta do multímetro. E agora todas as trilhas tem que dar menos de 4.5 ou no máximo 4.5. Trilha é um. Espera aí, vamos esperar descer. Olha, a placa ainda tá quente, então é normal que apresente o valor um pouco mais acima. Vou esperar aqui, ver se eu consigo só me desenrolar desses fios. Aí. Ah, dessoldou isso aqui. Vou soldar de novo, pera aí. Vamos soldar novamente. Aí. Vamos testar de novo agora. Bora lá. Trilha 1. Ó, a trilha 1, pessoal, me deu um valor mais alto. Tá me dando um valor mais alto. E esse Tristar eu testei ele antes. Só que ela tá descendo e eu não sei até onde que ela vai descer. Vamos esperar pra ver. 7, 6... Continuar aguardando. Vamos lá. Parece que parou no 6.3. Essa placa aqui. E pode estar interferindo aqui na nossa medição. Vamos fazer o teste pra verificar o consumo aqui da fonte. Porque se for necessário, eu troco esse Tristar de novo só pra garantir, mas eu acredito que não seja ele não. Vamos lá. Vou aumentar aqui essa corrente. Olha só, tá me dando um alto consumo agora essa placa. Provavelmente, esse Tristar, ele tá com defeito sim. Às vezes ele danificou quando eu retirei, não sei. Ah, não, não tá não. Olha só, devo ter pegado no lugar errado. Dá só um cliquezinho. E olha só, agora, ó, num cliquezinho só. Olha só, vamos de novo. Só um cliquezinho. Ó, não tá subindo acima de 100. Então, talvez seja a bateria do meu multímetro que tá meio ruim aqui. Mas, ó, agora, ó, aquele consumo de 500 que a gente tinha, ó, já não existe mais. Perfeito? Vamos verificar se esse aparelho liga. Eu comprei aqui uma tela nova, porque essa daqui ela rasgou o flex de tão inchada que a bateria tava. É, vou pegar ela aqui. Aí eu vou testar e verificar se tá carregando. Caso esteja tudo ok, eu já sei que o Tristar tá funcionando. Aí eu troco a bateria desse multímetro aí. O estranho é que ele me deu o valor certo, aquela obra, né? Curioso. Mas faz algum tempo que eu não troco, então pode ser isso. Também pode ser que a placa tá quente. A gente pode tirar, conectar de novo, fazer um outro teste. A gente vê. Vamos lá. Eu vou conectar aqui. E aqui. Usei o Power. Vamos ver se o aparelho vai ligar. Tô esperando aqui aparecer a maçã na tela. Apareceu a maçã na tela. Aí, vocês estão vendo aí. E ó, o consumo aqui, pessoal, não tá fora do normal. Então, só por aqui, já me indica que agora essa bateria não vai inchar de novo. Ou seja, se eu só tivesse trocado, provavelmente daqui uma semana esse cliente ia voltar com a bateria gordinha novamente. E lá ia eu trocar de novo, trocar de novo, trocar de novo, até desistir de devolver o dinheiro do cliente. Que é o que normalmente acontece em muitas assistências. No meu caso, eu iria analisar. Mas, a gente já sim, poupa um enorme prejuízo analisando desde o começo. Eu não sei se vai ter alguma coisa, algum dado do cliente aqui, pessoal. Então, eu vou deixar meu meio aqui na frente assim. Só pra ver se vai ter alguma coisa dele aqui. Deixa eu ver. Meu mal tá aqui na frente, tá demorando pra dedéu pra iniciar. Não sei se ele tá com alguma outra falha. Ele chegou desligado pra mim, né? Tudo quebrado. Então, não tem como saber. Hum, demorando. Demorando bastante. Não é comum demorar tanto, não. Lembrando, pessoal, que muitas vezes uma falha de tristar pode fazer o aparelho travar na louca. Ou ficar em looping. É mais comum o loop. Mas, eu já peguei alguns que eles estavam travados na louca também. Nem sei se vai iniciar esse trem não. Demorando demais. Hum, suspeito. Ó, demorando demais. Travou na louca. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Pelo consumo toda hora. Travou na louca. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Que o meu tristar, ele esteja com defeito. Eu posso precisar trocar, então, novamente, este tristar aí. Vou testar ele mais uma vez, pra garantir. E se for o caso, eu troco ele de novo. Só pra eu ter certeza aqui. Aí eu vou ver se eu retiro de alguma placa, porque eu não tenho mais este tristar novo, não. Este era o último que eu tinha. Hum, verifiquemos. Diminuir aqui primeiro a 0.100. Aqui. Jacaré vermelho da fonte com ponteira vermelha do multímetro. O jacaré preto da fonte eu coloco no aterramento e ele já está no aterramento. E vamos medir agora. Trilha 1. Ah, não. Olha só, a placa estava quente ou tinha alguma má conexão. 4.5. Trilha 2. 3.6. Trilha 3. 3.3. A outra aqui, ó. Está me dando. Deixa eu dar uma mexida aqui. 4.1. Espera aí. Essa trilha aqui, ela está ruim. Posso precisar adicionar estranho nela. Deixa eu ver aqui se pode ser uma má conexão. Ó, é uma má conexão. 4.4. A outra 3.2. E essa última 3.3. É, o valor agora está ok. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha bateria nova que eu comprei. Vou conectar e vou deixar algum tempo nele aqui iniciando. Mas só por aqui, a gente já viu que aparentemente a nossa falha foi solucionada. Lembrando pessoal, existem casos também que pode ser a tela que está ocasionando esse defeito de ele ficar travado na logo. Eu vou deixar um tempo nessa tela, se não eu pego uma tela de teste que eu tenho aqui e fazemos o teste e verificamos se ele vai iniciar, ok? Vamos lá então. Conectei ele aqui. Vou puxar aqui o power e vamos ver. Cadê a bateria? Aí, vou deixar aqui um tempinho e a gente vê se ele liga. Pessoal, aqui como está demorando muito, eu vou testar uma segunda tela aqui. Essa tela aqui é uma tela original. A gente faz o teste e a gente vê se com ela o aparelho vai conseguir iniciar. Caso contrário, pode ser necessário passar o software nesse aparelho. Aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer ainda nesse vídeo, porque o cliente não autorizou ainda. Vou ter que conversar com ele sobre o software, mas vamos ver aqui. E bom pessoal, eu voltei aqui e eu tive que fazer o software do aparelho. Eu não mostrei fazendo o software, porque eu precisei pedir autorização para o cliente, ele demorou para responder e quando ele respondeu eu fiz. E voltei aqui só para mostrar para vocês que deu certo. Primeiro, vou mostrar aqui que de fato é o mesmo aparelho. A gente analisou o aparelho junto e a gente viu que tinha essa manchinha nesse CI aqui. Não tem como eu criar essa manchinha exatamente igual, perfeito? Além disso, a gente viu que tinha essa sujeira aqui, então é exatamente a mesma placa. Dito isso, eu vou iniciar esse aparelho aqui na fonte, para a gente ver se agora ele vai dar aqueles picos de consumo que ele dava antes, de 500 ou alguma coisa do tipo, só para que vocês vejam que de fato foi solucionado aqui o nosso problema. Vamos lá. Aqui, perfeito. E bora lá. Vou conectar tudo aqui. Vou soltar aqui a tensão. Agora sim, conectei aqui. Um cliquezinho, sobe no máximo nos 70. Espera um pouquinho, cai a zero. Ótimo. Agora, vou clicar e segurar, para a gente ver se ele vai ligar. Mantenho. Ainda não apareceu a maçã. E agora, apareceu aqui a maçã. Olha só. Aqui, pessoal, vai ser difícil de eu conseguir segurar e ao mesmo tempo deitar essa tela para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar ela assim, ó. E aí, eu mostro para vocês como der aqui, peraí. Aí. Aí, nada. Deixa eu conectar aqui. Aí, acho que agora foi. Agora vai, vamos lá. Ok, pessoal. Agora aqui a gente está vendo que ele está muito próximo de zero. Olha só. Isso daqui já me indica que a minha bateria não vai inchar de novo. Vou dar um cliquezinho no power para acender a tela. Olha só. Acendeu a tela. A tela está acesa aqui. Não sei se vai pegar bem, mas a tela está acesa. Perfeito? Aqui a gente consegue ver. E se eu apagar, normalmente ele vai descendo aos pouquinhos até descer de novo, ok? Bom, dito isso, agora eu sei que eu posso colocar minha bateria nova, que o cliente não vai voltar daqui uma semana com a bateria ficando igual essa daqui, gordinha ou inchada. Perfeito? Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse videão. Espero que tenha ficado muitíssimo bem explicado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser aprender muito mais sobre a parte mais avançada, também tem o meu curso completo de conserto de celular. E caso você não conheça, o link para você conhecer está aqui embaixo no primeiro link da descrição. Agora, vejo cada um de vocês lá no próximo vídeo. E até lá, hein? E até lá, hein? Obrigado.